O que são Rich Pins, ou Pins Avançados, termos muito comuns dentro do Pinterest? Olá, eu sou o Lucas Cruz, aqui da Expert Digital, e nesse vídeo nós vamos falar sobre esses dois termos. Essa é uma aula do nosso curso de Pinterest, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira saber mais. Também peço para você se inscrever no nosso site, no nosso canal. Todos os dias nós temos aqui conteúdos novos relacionados à marketing digital, beleza? Então, vamos ao vídeo. O que são Rich Pins, ou Pins Avançados? Bom, é uma possibilidade que a gente tem com o Pinterest de atribuir mais informações às postagens de imagem que a gente fizer na rede, aumentando, obviamente, a chance de engajamento e melhorando a experiência do usuário. Aqui um exemplo, exemplo 1. No lugar de uma foto, de uma simples foto, de um golo, o Rich Pins mostrará os ingredientes e outras informações da receita. Como você pode ver aqui, ó. Então, eu tenho aqui a foto, e aqui a gente tem as informações da receita, que basicamente ele trouxe lá do site, por exemplo. Ou outra informação, ó. Outro exemplo interessante é para um e-commerce. Em vez de aparecer apenas a foto de um vestido, o Rich Pins vai incluir o link para o e-commerce, preço, tamanho e disponibilidade de produtos em questão. Olha aí que interessante. Então, se sobe a foto, aí você sobe aqui o nome, e aqui, ó, tem um link, caso a pessoa queira acessar o site para comprar o tênis. Então, são informações bem interessantes que você tem ao utilizar os Pins Avançados. E aqui você tem todas as informações de como funciona esse Pins. Então, você pode acessar aqui, ó. Você tem o Pinterest Business, e aqui ele vai te mostrar os formatos, coleções, vídeos, enfim. Ele te dá uma série de informações de como trabalhar com esses Rich Pins, com esses Pins Avançados. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei, e também se inscreva em nosso canal. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui, e te vejo nos próximos vídeos.